...de gravar um pouco, porque o estilão de trabalho do Sargento Farrur é do Paraná, a gente dá risada aqui e tal, com as gírias dele e tal, pô, deve ter um Sargento Farrur lá no Recife, tem outro Sargento Farrur lá em Macapá, tem um cara fodão lá em Macapá, e cadê esses heróis? Então assim, eu vou tentar, é o que eu falei, aquilo que me beneficiou, eu vou jogar, eu vou fazer do canal um canal de comunicação para as polícias nacionais e depois a gente buscar tecnologia fora, e sou pré-candidato sim. Porra, muito difícil, assim, eu estava escutando ele falar, eu não queria nem tocar nesse assunto, foi uma hora que eu fiquei comovido aqui no meio da entrevista, eu reclamo disso de vez em quando, mas assim, ele falou no último dia de ronda dele, ele falou, meu último dia foi assim, eu catei assim, assado e tal, eu fico puto, cara, porque assim, eu trabalhei 18 anos nessa porra, mas seis de quartel de tenentão de infantaria, sabe aquele tenentão temporário que peita sol, chuva tudo, capeta? Porra, 24 anos no front, um dia eu cheguei para trabalhar, o meu delegado seccional com seu lindo terno e tal, olhou para a minha cara e falou, os caras mandaram te tirar, é para entregar a chave da viatura, para entregar a delegacia inteira, entregar a titularidade, entregar tudo e tirar férias, e foi assim que eu fui embora. Então, eu trabalhei 20 e poucos anos, e eu não tive esse último dia, eu ainda estou ansiando por ele. Então, hoje eu sou delegado, mas eu estou de licença porque não está dando, entendeu? Não me deram nem esse espaço. Quem sabe, se o doutor Nico me chamar, não dá cunha, eu quero que você assuma uma delegacia e vá lá trabalhar, ó, tua arma, não me devolveram minha arma até hoje, entendeu? Esse delegado geral que foi embora, ele tirou minha arma por causa daqui do flow, por causa daquele dia que eu falei que tinha ratos... Estou sabendo. Não, por causa... Eu sou um cara perigoso porque eu peguei esse microfone e eu falei que existiam ratos na alta cúpula da administração, não falei nem da polícia, falei na alta cúpula da administração pública como um todo. E tem gente roubando lá em cima, a gente sabe. E aquilo foi levado como uma coisa pessoal, que é uma mentira. E aí, num processo administrativo, tiraram arma, tiraram minha funcional e meu distintivo, que até hoje não voltou. Então, aí eu voltei, me enfiaram numa sala trancado, nem me ligaram pra conversar nada. Daquele jeito. Quietinho, tô lá. Então, assim, eu tenho essa mágoa do coração. Eu dei a minha vida, eu não enfartei, mas tive síndrome do pânico. Nego fala que eu sou bipolar, tem gente que fala que eu sou louco. Tive todas as loucuras que um polícia... Não, não, é... Como é que você é normal trabalhando que nem um tarado querendo pegar sequestrador? Então, eu passei por toda essa merda toda e a minha carreira acabou com o cara falando pra mim, deixa as coisas aí, sai fora, porque lá de cima mandaram pra te tirar. Entendeu? Minha carreira acabou assim. Daquilo começou esse pau todo e eu tô aqui. Mas assim, bicho, eu nunca mais entrei numa viatura. Eu voltei agora, eu voltei agora, não me deixaram entrar numa viatura. Eu falei, mas eu posso ter uma viatura? Melhor não. Melhor não. Eu, eu, depois de 18 anos dando a cara, pergunta a minha história. Você pode achar que eu falo merda, que o meu ponto de vista pessoal não é bom. Pergunta pra qualquer policial civil quem era o da Cunha como delegado de polícia. Cara, o melhor que vão falar é doido. Era doido. Só fazia merda. Pau no PCC. Foi doido.